Salve, salve, galera! Johnny Mizes na área mais uma vez e pra trazer o Cloud Gaming News dessa quinta-feira, como sempre, né? E vamos trazer informações sobre as promoções aí da Steam, Green Man Gaming, Nuvem. Tem novos jogos chegando ao GeForce, na Ui em julho e também essa semana. Tem uma atualização do aplicativo, do Boosteroid, de PC. Jogos chegando ao Amazon Luna e também jogos saindo do Amazon Luna. Informações sobre a disputa da Microsoft, né? Pra comprar a Activision nos órgãos reguladores dos Estados Unidos. E muito mais informações, né? Então deixa o like, se inscreve no canal pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, vamos lá. Já começando aqui então, né? Estamos aqui na Steam, né? E a Steam tá com promoções de férias do dia 29 do 6 hoje até o dia 13 do 7, né? 13 de julho às 14 horas. Então a partir de agora você já pode encontrar aí promoções de vários jogos aí na Steam. E aí você pode procurar aqui o seu jogo, né? Favorito, o jogo que você quer muito jogar. Com preço muito mais barato do que costuma aparecer aqui na Steam, né? E a promoção então vai até o dia 13 de julho. Então tem aí 14, 15 dias aí pra você aproveitar essas promoções na Steam. E aí você pode pesquisar, olhar em algum serviço, né? Por exemplo aqui Hogwarts Legacy tá saindo por R$199, né? Na Steam. E você pode pesquisar aí em seu serviço de Cloud Gaming, GeForce, na Robusteroid, se ele tá disponível lá antes de fazer a compra, né? Sons of the Forest saindo aqui por R$71,00. Rainbow Six Siege saindo por R$23,00. Spider-Man, né? Que tá R$167,00, né? Tá no Bousteroid. Remante. E vários outros jogos aí você pode dar uma conferida. Também tem promoções aqui na Green Man Game, né? Também, ó. Hogwarts Legacy saindo por R$179,00. God of War saindo por R$101,00 aqui na Green Man Game, né? Bem mais barato que qualquer outro lugar. Gotham Knight saindo por R$81,00. Uncharted, Legacy of Tives Collection saindo por R$101,00. Esses jogos aqui estão disponíveis no Boosteroid, né? Marvel Midnight Suns tá disponível no GeForce Now. WWE 2K23 e assim por diante. Então você pode dar uma conferida. Vou deixar o link aí também da Steam, da Green Man Game e agora também da Nuvem. Que também tá trazendo promoções aqui de jogos na sua loja. Elden Ring, Hogwarts Legacy aqui, ó. Saindo por R$174,00, tá mais barato. Spider-Man, Miles Morales aqui, R$119,00 na Nuvem. Resident Evil 2, R$20,00 na Steam e assim por diante, né? Ó, God of War, R$109,00. Então tem várias promoções interessantes que você pode conferir e ver se cabe no seu bolso aí pra comprar algum jogo pra jogar em Cloud Gaming. Link aí das três lojas Steam, Green Man Game e Nuvem na descrição e nos comentários. Aproveitando pra falar da Epic Games, então o jogo grátis dessa semana é The Dungeon of Nehru Belk, né? Eu nunca sei pronunciar isso aqui. E esse jogo tá disponível até o dia 6 de julho e você pode jogar ele no GeForce Now. Bom, a Epic Games não trouxe aqui, né? Os próximos jogos, o jogo da próxima semana. Estranho, né? Eles costumam trazer. Não trouxeram. Então tem só aqui esse jogo disponível aí pra você resgatar gratuitamente. Vamos descobrir o que aparece semana que vem. Agora falando sobre o GeForce Now, então hoje o GeForce Now trouxe aí novos jogos chegando ao serviço, né? E aí são jogos que chegam nessa semana, né? Que estão disponíveis hoje pra você jogar e jogos que chegam até o final de julho dentro do serviço. O link do nosso site cloudgamesbr.com vai tá aí na descrição dos comentários também com os jogos que devem chegar até o final do mês e vai sendo atualizado aí durante as semanas aí que o GeForce Now for liberando jogos. Então o jogo disponível hoje aí pra você jogar no GeForce Now, One Lonely Outpost. R$41,99 na nuvem, né? Esses links aí todos vão estar aí dentro do site cloudgamesbr. Você pode clicar lá e achar o jogo com o melhor preço em alguma loja, né? Chegou hoje também ao GeForce Now AEW Fight Forever pela Steam, né? E aqui na Green Man Game ele tá saindo por R$140,94. Aparentemente é um jogo de luta aqui, né? Vamos ver um pouquinho mais pra frente. Sim, é um jogo de luta ao estilo WWE, né? Ainda hoje chegou também Darkest Dungeon, saindo por R$6,00 aqui na nuvem. Darkest Dungeon 2 também chega no GeForce Now hoje, né? Já tá disponível pra você jogar aqui pela Steam. Saindo por R$86,00 também tá em promoção. Daryl Valley também chegou aqui no GeForce Now. É um jogo em acesso antecipado aqui na Steam. Tá saindo por R$107,00. E agora mais um jogo da Microsoft chegando no GeForce Now, né? Que já está disponível é o Age of Empires Definitive Edition, né? O Age of Empires clássico, né? O primeiro Age of Empires tá disponível aí pra você jogar no GeForce Now. Custando R$8,98, 75% de desconto na Steam. Hoje você também já pode jogar I Am Fish, né? Esse jogo aqui é muito legal também. Pra você controlar o peixinho aí e sair de diversos perigos, né? No meio da cidade, das casas e tal, né? Bem legal. Custando aqui R$11,39 na nuvem. Outro jogo que também está disponível no GeForce Now é Golf Gang, né? Custando R$8,99 aqui na nuvem. O jogo da Steam. E por último que tá disponível ainda hoje no GeForce Now é o Contraband Policy. Custando aqui R$47,99 na Steam. Então esses são os jogos dessa semana aí, né? Do GeForce Now. E a lista completa, lembrando, né? Que a lista completa tá aí na descrição dos comentários. E até o final do mês tem mais jogos aí que chegam. Você vai poder jogar The Legend of Heroes, Trails into Heavy pela Steam, Jagged Alliance 3 pela Steam, Shonauts 2, Viewfinder, Tectônica, Remante 2 pela Steam. Na verdade todos os jogos aqui são pela Steam, né? Fórmula 1 Manager 2023, Ember, MotoGP 23, Octopath Traveler, Octopath Traveler 2, Pro Cycling Manager 2023. Tem um cachorro desgraçado latino aqui do lado e agora não sei se vocês estão ouvindo. Espero que não. Pro Cycling Manager 2023, Riders Republic, Starship Troopers, Extermination. E esses são os jogos aí que devem chegar até o final do mês. Vários jogos de esportes aqui, né? Como Fórmula 1, MotoGP. Comenta aqui o que você achou da lista de jogos desse mês e dessa semana do GeForce Now. O BoosterOide também trouxe atualização aí no aplicativo de PC, Mac e Linux. E eu trouxe também no nosso site, né? CloudGamesBR.com. Então o aplicativo do Windows, né? E basicamente o do Linux também vai receber as mesmas atualizações. Foi corrigido aqui um bug devido ao qual poderia ocorrer uma falha alterar a resolução em uma stream, né? Durante um jogo aí você alterar a resolução, tinha problemas. Foi corrigido. Outro problema corrigido foi um bug devido ao qual a renderização da stream às vezes não iniciava. Também foi corrigido uma interface do usuário aprimorada para ativar e desativar o microfone e o alto-falante durante uma sessão. E uma novidade aqui, notificações do usuário antes de começar a procurar um servidor gratuito em datacenter remoto. Se todos os servidores nos datacenters mais próximos estiverem ocupados. Então significa que você vai ser avisado caso os servidores próximos estiverem ocupados, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente está utilizando os servidores dos Estados Unidos. Você vai ser avisado e ele vai te mandar para outro servidor. Às vezes pode ser lá dentro dos Estados Unidos ou em outro local. Então para Linux, basicamente é a mesma atualização. E para macOS também em breve terá um novo aplicativo. E aí o Boosteroid, a equipe do Boosteroid comunicou o seguinte. Além disso, como trabalhamos constantemente para melhorar a experiência dos jogos de todos os nossos usuários, estamos prontos para anunciar que uma nova versão do aplicativo de desktop macOS será lançada muito em breve. Desenvolvida especificamente para dispositivos Apple com processador M1 e M2. Informaremos quando o lançamento ocorrerá assim que tivermos o ETA da nossa equipe de desenvolvimento. Não sei o que significa ETA, mas deve ser um retorno aí, alguma coisa assim, né? Então essas são as novidades do Boosteroid essa semana. Não tivemos jogos, mas tivemos aí uma atualização no aplicativo de PC. O site Cloud Doseige trouxe aqui os jogos que devem sair do Amazon Luna em julho. Além disso, eles trazem um gráfico aqui bem interessante sobre a quantidade de jogos disponíveis dentro de cada serviço de Cloud Gaming. Isso aqui é muito interessante. Aí o GeForce Now está lá em cima, com 1.600 jogos disponíveis. Black Nut chega em segundo lugar, com 600 jogos disponíveis. Isso aqui se fosse uma competição seria assim o pódio, né? Boosteroid chega em terceiro, com 400 jogos disponíveis no serviço xCloud. Também aproximadamente 400 aqui. Esse print não dá para ver aqui, né? Então o Boosteroid tem mais de 400 e xCloud aproximadamente, próximo de 400 jogos. O aplicativo Utomic está um pouco acima, talvez, dos 300 aqui em jogos disponíveis. E o Amazon Luna, ele caiu, né? Isso é uma coisa interessante a se contar, né? Que é o único serviço que caiu aqui, né? Que caiu drasticamente, né? Então ele estava vindo aqui acima do Utomic, né? E ele foi caindo aqui, diminuindo a quantidade de jogos. Até que ele passou abaixo de 200 jogos e se manteve, né? Comenta aí o que você achou desse gráfico aqui. E aí, então, a informação aí dos jogos que devem sair. Então, em julho do Luna, né? Três jogos saindo do Luna. E você vai ver que está entrando um jogo no Luna. Eu já vou falar qual é, né? No catálogo do Luna Plus. E sai três, né? Então, entra um, sai três. Parece que está diminuindo a cada mês, né? Então os jogos são The Falconer, no dia 6 de julho. Ele deve sair do catálogo, né? Valkyria Chronicles 4, saindo no dia 7 de julho. E Dirt 5, saindo no dia 14 de julho. Esses três jogos aqui fora do Amazon Luna. E entrando no Amazon Luna, então, temos aí o blog do Amazon Luna. Atualizou aqui, né? Os jogos que entram no catálogo. Orbital Bullet, o jogo que chega ao catálogo do Luna Plus, né? Para quem assinar o Luna Plus. Já ensinei aqui no canal, né? Como se cadastrar e usar o serviço do Amazon Luna no Brasil. Mesmo sem VPN. Então, apenas esse jogo aqui disponível no catálogo do serviço. E rotativo, né? No Prime Game. Quem é assinante do Prime Game americano. Vai conseguir jogar esses quatro jogos aqui, rotativos, né? Mês que vem eles saem do catálogo. É Hot Wheels Unleashed, Metal Slug, Endzone, World Apart e Meio Mall. Esses quatro jogos, a partir do dia 1 de julho, estão disponíveis para jogar no Luna pelo Prime Game, né? Quem é assinante do Prime Game americano consegue jogar. E agora vamos para as notícias do xCloud, né? Então, Forza Horizon 5 traz carros do Barbie, né? Do filme Barbie. Uma parceria da Microsoft aí com o filme Barbie, né? Que tá no cinema, tá disponível nos cinemas. E agora eles trazem conteúdo para o jogo, né? Que no caso, é um carro da Barbie. Comenta aí o que você achou desse carro aí. Eu acredito que é grátis, né? Vamos conferir aqui. Então, eles falam aqui, né? Que o filme mostra a Barbie pegando a estrada em um clássico Chevrolet Corvette EV 1956. Pintado em seu tom rosa característico. E é claro, enquanto quem cruza ao lado de uma picape GMC Hummer EV22, que é essa daqui, né? Então, esses dois carros estarão disponíveis. Essa picape Hummer e esse Corvette aqui, né? Rosa da Barbie. Agora, os jogadores Forza Horizon 5 podem se juntar a eles em versões virtuais de ambos os carros. Correndo na interseção do estilo velocidade e auto-expressão. Os novos jogos e antigos fãs da Barbie podem encontrar inspiração para seguir seu próprio caminho e entrar no jogo. Todos que joguem Forza Horizon 5 receberão esses carros temáticos. Basta baixá-los no centro de mensagens do jogo. Aparecerão em sua garagem, prontos para corrida, mesmo que você não more na Barbie Land. Então, cara, tá disponível aí de graça para todo mundo que joga Forza Horizon 5 no xCloud, né, cara? Você joga no xCloud, você pode resgatar aí no centro de mensagens do jogo os dois carros da Barbie. E se você não gosta de rosa, tem o carro do Ken aqui, o Hummer, né? Para você poder jogar e se divertir no Forza Horizon 5. Microsoft Flight Simulator libera mais um City Update, né? Além dos World Update, né, que é a atualização do mundo, agora tem a City Update. E dessa vez é o Texas, né? Então tem novidades aí dentro da cidade do Texas no Flight Simulator. Se você joga, entra lá e conheça o Texas, né? Esperamos que tenha atualizações do Brasil, né? Ouvi falar aí, boatos, que o estádio do Grêmio estará na atualização do Brasil. Não vou citar minhas fontes, mas é fonte fortíssima de que o estádio do Grêmio vai estar. E mais localizações do Brasil aí, no World Update do Brasil. O resto é saber quando, né? Agora falando sobre o julgamento da Microsoft no FTC, né? Que é o órgão regulador dos Estados Unidos. Passaram três dias lá debatendo e tal, né? E fala o presidente da Sony, fala o presidente da Microsoft, fala... Todo mundo fala lá. E pra quem tá olhando de fora, né, cara? É uma confusão, porque é muita informação surgindo. E aí eu peguei algumas informações aqui pra trazer pra vocês. E com certeza tem mais canais. E tem canais cobrindo todas as informações, né? Lá no Twitter, por exemplo, tem o Pastor Xbox, né? Que traz muita informação, atualiza lá tudo. E eu tô acompanhando aí só de olho. Então vamos passar alguns pontos interessantes sobre Cloud Gaming que foi falado dentro dos julgamentos aí da Microsoft pra compra da Activision. Então o site central Xbox trouxe a seguinte informação, né? Elizabeth Bailey, né? Que é a economista da Microsoft, falou o seguinte, né? Ela quis dizer que poucas pessoas utilizam o xCloud. Segundo o Barley, seus dados apontam que uma porcentagem bastante pequena de assinantes do Xbox Game Pass Ultimate utilizam o Xbox Cloud Gaming, né? O xCloud. Seu depoimento confirma o que disse Sarah Bond, que também afirmou que o serviço é pouco utilizado pelos assinantes. Em palavras, ela falou o seguinte, O que descobri foi que desses jogadores do Game Pass, uma fração muito pequena deles acessa o recurso de jogos em nuvem. Sua proporção de horas de tempo de jogo através de jogos em nuvem é ainda menor. Quando eles acessam esse recurso de jogos em nuvem, a esmagadora maioria deles está acessando pelo menos uma vez por meio de um console. Bom, eles estão utilizando aqui argumentos, né? Pra dizer aí que o xCloud não é tão importante assim pra Microsoft, né? Porque eles têm que demonstrar isso pros reguladores, já que os reguladores estão implicando com esse ponto aí, né? Do Cloud Gaming, né? Da nuvem da Microsoft. Mas por outro lado, né? Ela tá trazendo informações aqui, né? Provavelmente eles têm dados pra mostrar que isso é um fato, né? A maioria dos assinantes do Game Pass Ultimate, e realmente deve ser verídico, a maioria assina pra utilizar no console, né? Já que é realmente o carro-chefe aí da Microsoft, né? O produto que eles mais trabalham em cima hoje, né? Que é o console e também o PC. Então comenta o que você achou aí dessa declaração da economista da Microsoft. O site do Windows Club também trouxe uma informação aqui, né? De que a produção do Xbox Series X foi deliberadamente limitada para alavancar a nuvem, né? Também foi tirada de algumas informações passadas no julgamento. Então eles dizem aqui o seguinte, de acordo com alguns e-mails internos entre Phil Spencer, chefe do Xbox, e Tim Stewart, CFO do Xbox, Em dezembro de 2020, a empresa decidiu sacrificar as vendas do Xbox Series X desde o lançamento para investir mais na nuvem e no conteúdo de games. Os e-mails obviamente surgiram durante o caso em torno da aquisição da Activision Blizzard King pela Microsoft. Aí aqui eles falam sobre o ponto da troca de... A citação, né? Da troca de e-mail. Então do ponto de vista estratégico, Então continua sendo o fator console o mais importante, né? Pelo que ele tá frisando aqui. E aí mais um ponto, né? Ele diz o seguinte, Então eles querem dizer que esses dois serviços, né? Amazon Luna e Stadia, não tem console pra eles, né? Eles não tem algo pra impulsionar o cloud game. Diferente da Microsoft, que trabalha aí com o cloud gaming. Meio que uma assinatura casada, vamos dizer assim, né? Ou talvez um benefício da assinatura do console, né? Dos jogos de console, do Game Pass. Então é uma estratégia bem diferente, né? Comparado com a Amazon Luna, por exemplo, Que não tem um console pra chamar de seu, né? Uma base de usuários de console. Ela tem que formar a sua base do zero. E o Google Stadia também tinha que fazer isso. E não fez, né? Porque morreu. Bom, aqui eu acredito que as informações da matéria aqui, Do título da matéria, Não condiz tanto com o que foi dito aqui pelo Phil Spencer, né? Ele não matou o Xbox Series X pra investir na nuvem. Ele só trouxe informações aqui de que, realmente, Investir na nuvem era interessante, Mas em conteúdo de jogo também. Ou, basicamente, no Game Pass. Me parece, né? Que a interpretação aqui do Windows Club Não está tão certa com o título da matéria. Comenta aqui o que você achou. Ainda sobre o julgamento da Microsoft, né? O site The Verge trouxe várias informações. É lógico que a gente não vai falar sobre tudo. Mas alguns destaques interessantes. A petrolífera Xbox e um futuro móvel. Então, o advogado da Microsoft faz referências Aos comentários do CFO do Xbox, Tim Stewart. Discutindo o potencial do celular e do Call of Duty Mobile, especificamente. Ele compara carros móveis a carros elétricos. Então, o advogado da Microsoft falou o seguinte. Não queremos ser a petroleira quando o mundo mudar para carro 100% elétrico. Então, a petroleira seria o console, né? E os carros elétricos seriam cloud games, seria a nuvem. E aí, o jornalista aqui do The Verge falou. Obviamente, a parte do óleo aqui são os consoles. Ele esclarece seus comentários. Você simplesmente não quer estar em um modelo de negócio que não existirá no futuro. Aí, o The Verge, mais uma vez, né? Isso não significa que a Microsoft pense que os consoles Xbox estão prestes a morrer. Mas, com certeza, significa que eles não veem muita oportunidade de receita em comparação com o mercado móvel. E aí, eu citei, né? Que os carros elétricos seriam a nuvem. Na verdade, nem isso, né, cara? Na verdade, seria o mercado móvel, né? Mobile aí, de celulares. Que é onde está os usuários, a maior parte dos usuários do pessoal está usando. Mas, o mercado móvel e o mercado de cloud gaming acabam se combinando também, né? Se for ver. Porque cloud gaming você consegue utilizar no seu celular. Outro ponto que eles falaram aqui também, que eles mencionaram, é sobre a loja móvel do Xbox, né? Então, concorrendo aí com a Play Store e Apple Store. Então, o jornalista trouxe a seguinte informação. Microsoft está trabalhando em uma loja de jogos para celular do Xbox, né? A gente já ouviu falar isso antes. Mas, a Apple e o Google estão bloqueadoras disso. Agora, estamos ouvindo sobre como o conteúdo da Activision também é categorizado como vista a essa loja. E aí, o Tim Stewart, né, CFO do Xbox, falou o seguinte. Isso pressupõe que somos capazes de monetizar a loja no iOS e no Android. Empresas como a Microsoft e Spotify esperam que a lei de mercados digitais da União Europeia obrigue a Apple e o Google a mudar a forma como distribuem aplicativos em dispositivos móveis. Finalmente, abrir suas plataformas e lojas para concorrência. A Microsoft argumenta que a compra da Activision é a chave para a oportunidade móvel. Então, comprar a Activision para a Microsoft vai ajudar ela a criar essa loja móvel, né? Loja mobile da Microsoft. Bom, e foi mais ou menos o que eu consegui pegar aí, né, desse julgamento da Microsoft. Eu sei que teve muito mais informações por aí, mas eu não consegui coletar todas aqui para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa o like. Valeu e até a próxima.